por todas as clausas, vou mostrar tudo pra vocês, as clausas que eu faço o contrato com o meu atleta. Fala galera, esse assunto aqui com certeza é o mais esperado de todos os tempos do canal, né? Então, pra quem já me conhece, eu sou o Pedro Ivo, intermediário jogador de futebol registrado na CBF, eu vou falar sobre o meu contrato entre intermediário e o jogador. Esse vídeo aqui é muito importante, você assistiu o vídeo todo, o pessoal aí que tiver alguma dúvida, alguma coisa, me pergunta aqui sobre esse vídeo, porque eu vou ter que fazer um complemento dele só pra tirar algumas dúvidas, entendeu? Então, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção, assistam até o final e se inscreve aí se você não é inscrito, isso aqui é muito importante, eu vejo que tem muita busca sobre isso, das minhas redes sociais, né? As pessoas querem que eu já mande o contrato pras pessoas, eu não posso fazer isso, né? Até porque eu pago um jurídico, é caro, isso aqui, no mínimo mil reais, um contrato desse que eu vou passar pra vocês aqui, todas as cláusulas, né? Eu não vou dar conta de ler tudo detalhado, porque são umas 5, 6 páginas, não, 5, 6 páginas não, 8 páginas, né? Então, não é fácil, vou mostrar pra vocês como formular esse contrato, um jeito fácil de formular esse contrato. Então, fica ligado aí, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, se não for inscrito no canal, principalmente aí, comenta, escreve qualquer coisa aí pro YouTube ver que vocês estão participando e estão gostando, né? Isso aí me ajuda muito, então vamos pro assunto aqui. Vou ler algumas partes que não tem como eu decorar, então vou, isso aqui é um instrumento particular de contrato, de prestação, de serviço, de gerenciamento de carreiras e agenciamento de negócios, né? Então, é porque a gente tem a liberdade, esse gerenciamento de carreiras é gerenciar a carreira do atleta em relação a clubes, essas coisas, e o agenciamento de negócios é o que? Patrocínio, a gente pode levar essas coisas também pro atleta, né? Que é uma outra forma de a gente ganhar dinheiro, onde a gente tem comissão, né? Sobre isso aí. Então, a primeira parte, isso aí já é o título, anota aí, já anota, escreve aí, né? E o principal aí, ativa o sininho. Por quê? Porque eu vou estar passando, os outros vídeos também vão ser muito interessantes, você vai gostar. E eu vou tentar passar o mais rápido possível isso aqui. Então, se você não for assistir, não der pra assistir agora, né? Então, espera um pouco, deixa o vídeo rolar aí, porque se você parar de assistir agora, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo, essas coisas aí, acaba que eu tô passando informação de graça aqui, tô passando conteúdo que é valiosíssimo e caro, e acaba que vocês não estão retribuindo. E eu sei que não é porque vocês querem, não, né? Vocês estão fazendo aí, porque às vezes não conhecem, vocês não sabem como é que funcionam os algoritmos do YouTube. Então, preciso, e compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de futebol. Então, manda esse vídeo aí pra ajudar o canal. O canal tá crescendo a cada dia, eu queria agradecer muito vocês aí, né? Então, vamos voltar aqui pro assunto. Abaixo disso que eu li agora, pelo presente instrumento particular, de um lado como contratantes, de outro lado como contratado. Então, como contratante, você já coloca aí o nome do atleta, e como contratado é o seu, se você for pessoa física, se você for pessoa jurídica, é o nome da empresa, é importante colocar o nome da empresa, colocar o número, né, seu como intermediário, isso aí eles já pedem já no regulamento, que tem que colocar o número lá como intermediário, né? Aí, aqui agora são as considerações, né, que aí começa. As partes declaram conhecer o Regulamento Nacional de Intermediários da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em vigor desde 26 de fevereiro de 2021. Então, aqui estão as considerações que, tipo, é você assumindo o que você entende, você sabe dos regulamentos, você sabe das regras, você sabe das coisas. Eu não vou passar todos os detalhes, vou passar aqui as cláusulas que vai dar pra vocês montarem. Se não tiver, então, pelo menos pra vocês terem ideia do que pedir pras pessoas fazerem. Você precisa pedir, às vezes essas coisas você tem que gastar um pouco, tem que pagar. Você tem um amigo, ah, isso é a melhor parte, você tem um amigo que é advogado, alguém que entende dessa área, né, que é jurídica. Então, ele pode fazer, você fala, ó, eu preciso que esteja isso aqui no começo. Aí, ó, intermediário está regulamentado, ah, essa parte aqui que você coloca, está regulamentado, né, pela CBF como intermediário. Aí, colocou o meu aqui, que é o, que eu não sei se eu posso falar, eu nunca falei, eu prefiro não falar, não. Não sei o que é o meu número lá, é como se fosse uma identidade, nossa, lá dentro. Então, não sei se é legal eu falar isso. Aí, é o atleta, representante, é o atleta, ele mesmo, ou a representante dele, né, se for um menor de idade, que já é profissional, né, que eu já expliquei isso aí pra vocês. Vocês não sabem, assiste aí, tem um vídeo explicando que o atleta profissional, qual atleta, qual tipo de atleta que você pode assinar um contrato com ele. Então, tem essa primeira parte. Aí, vamos para a primeira cláusula, é o objeto, é do objeto. Então, vou ler só a primeira parte. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o intermediário se obriga a prestar serviço de assessoria, consultoria e gerenciamento de atividades laborais e esportivas. atletas ao atleta, né, que se há um negociar, fazer negociações, a gente presta todo esse apoio pro atleta, né, dessas partes de negociações e tudo. Então, a gente tá assinando esse contrato e a gente tá fazendo um compromisso que a gente vai estar à disposição, a gente tá aqui pra ajudar o atleta nessa parte. Então, o objeto é as obrigações aí que o intermediário e o atleta têm. E tem essa parte do intermediário, o atleta se compromete a firmar sempre que requisitado uma declaração confirmando ser o intermediário, o seu exclusivo representante para fins de apresentação e terceiros, né? Então, o que que acontece? O atleta também tem suas obrigações. Não é só aqui, é só assinar e tal, o atleta corre pra lá e faz o que ele quiser. Não é isso? Toda vez que alguém perguntar pra ele, toda vez que alguém for falar de algum negócio pra ele, ele é obrigado, tá assinado aqui, ele é obrigado a informar aquela pessoa que quem representa ele, quem tá, quem pode negociar, quem tá liberado pra negociar em nome dele, né, claro que depois passa pra ele, porque no final quem tem que aceitar, quem que tem que, ele tem que botar isso na cabeça, tem que botar, explicar isso pra ele. Porque no final, eu não vou desconderado, porque quem tem que assinar, eu não posso assinar por você, quem vai assinar é você, jogador, entendeu? Então, você explica isso pra família dele, né? Então, tem essa parte que é muito importante, que o atleta também tem as obrigações dele. Então, entenda isso. Então, a cláusula segunda do serviço. Pelo presente instrumento, o intermediário se compromete a prestar serviço de prestação de interesse do atleta em negociações. acordos e ajustes relativos a qualquer dos instrumentos... Não tô enxergando direito, mesmo de óculos aqui. Pra mim, fica mais longe do vídeo aqui. Eu não tô enxergando, eu botei esse... Não sei o que que eu... Agora eu consegui acertar aqui. Desculpa aí. Então, é... Pelo presente instrumento, o intermediário se compromete a prestar serviço de representação dos interesses do atleta em negociações, acordo e ajustes relativos a quaisquer dos instrumentos contratuais cabíveis dispostos no artigo 2 do RNI, né? Regulamento Nacional de Intermediário. Relacionados à carreira do atleta, perante entidades de prática esportiva, federações estaduais, assessoria... Então, isso aqui é o básico aí. E aí, é tipo... Eu tô falando a primeira parte, que eu já tenho que repetir as coisas aqui, porque muita gente, eu falo as coisas no vídeo, o povo pergunta a mesma coisa que eu falei várias vezes. Então, né? Isso aqui é as obrigações aí, é os dos serviços. Aquilo ali é o objeto, o que que tá no contrato, o que que é o... O que que esse contrato significa, né? Aí o outro, são os serviços, né? Que serão prestados, essas coisas, né? Representar o atleta na discussão, elaboração, formatação e aceitação de contratos em geral, com ou sem relação com o seu contrato de trabalho. Então, isso aqui. Os serviços, os dois serviços de novo, quem... Então, se alguém tá te auxiliando nisso, pra você ter um norte, isso aqui é ótimo. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso aqui pra você. Se você pesquisar mais um pouco, tiver mais um pouco de esforço, você economiza esses mil, dois mil reais que eles vão cobrar de você. Mas se você prefere pagar pra ter uma segurança, né? Isso aqui é pra você ter um norte e te ajudar nessa parte. Então, cláusula terceira. Obrigações do intermediário. Então, bota aqui as obrigações, tudo que tem que fazer, né? Então, no que se refere à prestação de serviço, de assessoria, no desenvolvimento e gerenciamento da carreira do atleta, caberá ao intermediário analisar as oportunidades de negócios, as perspectivas. Então, a gente analisa tudo. Passa pro atleta, passa pra família. Depois, igual eu falei, quem assina por último. O atleta, ele não precisa ter medo. Não precisa o pai e a mãe. Então, você sempre deixa eles tranquilos em relação a isso. Esse contrato aqui não é pra gente assinar por ele. É pra gente só falar por ele. Pra filtrar o que é bom, o que não é bom. A gente tá aqui pra filtrar as coisas. O intermediário tá pra filtrar e entender o do clube, entender o do outro. São coisas, é coisa assim, básica nisso aí, que as pessoas acabam levando pro outro lado. Então, vamos pra cláusula quarta, pra não ficar muito longo. Obrigações do atleta. O atleta se obriga a informar ao intermediário sobre a existência de quaisquer propostas profissionais que lhes sejam apresentadas diretamente ou por terceiro. Já li isso lá em cima, lá no objeto, né? Falando aí o corpo do que é o contrato aqui, né? Ou terceiros indicando o intermediário como responsável, exclusivo para conduzir a essência e todos os detalhes da referida negociação. Então, vocês têm que falar assim, acaba que o intermediário, o jogador e o pai, ele pode fazer as coisas nas costas do intermediário, mas ele tem que entender que esse contrato aqui, você como intermediário, assinou esse contrato, ele assinou esse contrato, fez tudo certinho, registrou no CBF, você tem o direito de pedir, se ele assinou sozinho, se quiser fazer algumas coisas nas suas costas, que acontece demais, você fica esperto, porque tem muita gente, muito cara aí que está com você desde os 12 anos, 13 anos e tudo, na hora que às vezes você não é do futebol, ele usa isso contra você, entendeu? Eu já tenho falado isso para muitas pessoas, toma cuidado, não confia 100%, do mesmo jeito tem gente que é maravilhosa e muitos pais, a maioria dos que eu tenho, todos os que eu tenho hoje, porque senão não estava comigo, né? Mas a maioria aí, mesmo alguns que eu deixei o atleta para lá, tipo, não estou com ele mais, mesmo assim eu adoro os pais deles, me seguem, a gente conversa ainda nas redes sociais, então ele pode fazer isso, mas na hora que você descobrir que ele fez esse negócio, você pode exigir o seu direito aqui, que está lá no contrato que eu vou passar, isso aqui é as obrigações do atleta, então tem, aí aqui é 4.1, até não li as outras, né? Que tem 3, 3, 3.6, né? A cláusula terceira, agora a cláusula quarta vai até 4.7, agora a cláusula quinta, daí exclusividade, as partes acordam que todos os direitos exclusivos, inclusive e principalmente os de representação no território nacional e no exterior, isso aqui é bom você colocar os dois, né? Outorgados nesse instrumento pelo atleta ao intermediário são atribuídos de maneira exclusiva, então você quer uma cláusula de exclusividade, quando você vai registrar na CBF, as perguntas tem uma cláusula de exclusividade, né? Então você já coloca lá sim, é uma das coisas que fica em destaque lá, na hora que você vai no sistema lá, tem cláusula, a única cláusula que as perguntas é essa, tem cláusula de exclusividade? Você já clica e tem. Então, às vezes dá para a gente fazer um vídeo também, né? Se você gostar, se você interessar por isso aí, dá para a gente fazer um vídeo eu fazendo o cadastro do atleta lá. Posso buscar isso aí na frente, mas eu tenho que pesquisar um pouco, porque eu não sou muito bom nesse tempo de tecnologia não, tá? Estou improvisando aí, estou ajudando na Toro aí, fazendo milagre aqui quase. Então isso aqui começa 5.1, 5.2, 5.3 e já vai para a cláusula sexta. Duração e vigência do contrato, como eu já ensinei para vocês. Escreve aqui embaixo aí. Antes de eu falar, não vou falar não. Então você coloca aqui o tempo, né? Porque eu nem vou falar isso aqui para vocês. Eu vou deixar vocês colocarem aqui embaixo qual que é o tempo máximo, não é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, qual que é o tempo máximo do contrato que você pode fazer com o jogador. Isso aqui eu já falei em vários vídeos. Se você quer aprender sem intermediário, se vocês ficam perguntando muita coisa, eu estou fazendo isso aqui para ajudar e eu não perder muito meu tempo, porque eu não tenho muito tempo para isso, tem que repetir isso tudo. Só que as pessoas vão me perguntar coisa que eu já falo nos outros vídeos, nas minhas redes sociais. Vocês perguntam aqui embaixo, que eu já indico o vídeo, fica mais fácil que eu fico separando as minhas redes sociais. As pessoas falam, ah, eu tive uma dúvida. Aí eu pego e falo, você tem que ler, você tem que prestar bem atenção, olhar lá, ver todos os meus vídeos, vai lá no final, passa um dia e assiste três, passa um dia e assiste mais três. Mas tem que ser que você vai dar conta, eu estou te dando um curso de graça aqui. Eu podia cobrar muito, cara, tem gente que cobra em quanto? A CBF cobra fortuna, os outros cobram fortuna aí, seis, cinco, dez mil reais por um curso desse. Então vai aprendendo aí que você vai dar conta. Então a duração, não vou falar dessa duração aqui, isso aqui porque eu já falei demais. Cláusula sétima, da rescisão. Dada, isso aqui é só um 7.1, dada a sua natureza, presente contrato somente poderá ser rescindido por destrato bilateral, se os dois concordarem, bi, desde que formado por escrito e de comum acordo pelas partes. Então as duas partes têm que acordar com isso. Você fala, ah, não, eu quero, pronto, acabou, vamos quebrar o contrato. Não, justiça. Hipótese no qual o próprio documento disciplinará eventuais obrigações de pagamento, de indenizações, comissões, negociadas ou qualquer outro valor em abertura. Vou falar sobre isso aqui num outro vídeo depois. Tem algumas pessoas que colocam aqui multa, outras não colocam. Cláusula oitava, da cláusula penal. Caso o atleta rescida unilateralmente ou de causa a rescisão do presente contrato, ficará obrigado a pagar ao intermediário uma multa de 500 mil reais. Tem gente que coloca aqui 100 mil reais, 200 mil reais, tem gente que não coloca nada. Cada um coloca aí o que achar. Tem uns valores, você tem que tomar cuidado porque uns valores assustam o povo na hora que vê isso aqui já falando, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que pagar 500 mil reais, eu estou devendo 500 mil reais, mas não é assim não. É se o cara fizer uma sacanagem com você. É isso aí. Ressalvado ainda a totalidade dos valores, aqui teria direito intermediário. Então, se o jogador fizer uma sacanagem, você está com esse contrato aqui, além da comissão do negócio feito, isso aqui, 500 mil reais, não paga aquilo lá não. Não paga que ele fez um negócio escondido com outro empresário lá não. Isso aqui é só a multa. Você ainda vai ter que receber a comissão pelo serviço. somado a valor que vieram a receber eventuais terceiros que passem a prestar ao atleta o serviço que prestaria o intermediário até a data. Então, se outro empresário atravessou você, fez o negócio, recebeu o dinheiro, você vai ter que receber o mesmo valor da comissão, não sei como é que é estranho aqui direito, porque eu nunca passei por isso, se é ele que tem que pagar, alguma coisa assim. Eu estou 8.2 aí, vamos parar, está ficando longo, mas não deixa lá no final as últimas cláusulas são as mais importantes, sempre. Cláusula nona, disposições gerais, o atleta declara para os devidos fins e efeitos que recebeu uma via devidamente assinada por todas as partes. Então, isso aqui são 3 vias, então, é uma para você, uma para a CBF e uma para o atleta. Então, você tem que dar isso aqui. Cumprirá, você tem um cláusulo falando que recebeu as vias e tal. Beleza, isso aqui você tem tudo nas regras lá, coloca isso aqui, isso aqui tem lá, o que tem que ter, o que é? Então, tem vídeo aí também. Cláusula décima do foro de eleição, as partes reconhecem as normas e os regulamentos editados pelo CBF, pela FIFA, estabelecendo que este contrato será regido especialmente pelo regulamento nacional de intermediários, como também pelo regulamento nacional de registro e transferências de atletas de futebol e pelo já referido RCRSTP editado pela FIFA. Não estou lembrando o que é esse RSTP, não, vou ficar mentindo aqui e falar que eu conheço tudo também não. Desde que na ausência de normas ou regulamentos pertinentes do CBF e da FIFA, a lei brasileira será aplicada. então isso aqui é para falar que não é negócio comum e tal, não é a justiça comum e tal, tem essas, o futebol tem outra lei, outra justiça aí, tá? Então vamos aí, e é isso aí, então já passou as punições, as três vias e tal, lá no final você coloca a cidade e o estado, né, e eu vou deixar aqui bem para o finalzinho principal, tá? Fique esperto aí, escreve as coisas lá de cima, então você coloca, é, eu vou deixar o principal aqui, o que que acontece? Eu não tenho essa cláusula aqui, por quê? Porque esse contrato que eu estou lendo é um contrato de menor de idade, então não tem a cláusula dos quantos por cento que o empresário costuma receber, não vou falar também isso aqui, mas tem que ter essa cláusula, como remuneração e tal, o empresário, eu como empresário, como intermediário do jogador, tem o direito a receber tantos por cento como comissão, né, então tem que ter, você coloca uma dessas cláusulas aí que é muito importante ter isso aí, né, então você coloca o seu nome, aqui é o nome do atleta e o nome da responsável dele, por quê? Ele é representante legal dele, porque ele é menor de idade, então coloca a cidade, o estado, a data, isso aí, então antigamente na CBF parece para registrar lá, isso aqui é importante mais também, tinha 30 dias para registrar esse contrato, hoje parece que não tem isso, porque eu acho que eles atrasaram algumas coisas, alguns negócios, porque eles exigiam tempo da gente, mas eles não cumpriam tempo nenhum, então é meio chato, é meio chato, né, isso, então espero que vocês tenham gostado e manda isso aqui para os pais, manda esse vídeo para muitas pessoas aí para me ajudar aqui, ajudar o canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí que eu vou fazer um outro vídeo aqui mais específico, algumas coisas, eu quero saber, se vocês estão ligados aí, vocês estão sabendo quantos por cento, se não sabe, coloca lá o tanto que você acha que eu vou responder para vocês quanto que é a porcentagem, de remuneração do intermediário, do empresário e quantos anos que pode ter esse contrato aqui hoje, já teve vários, já teve tanto, 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 já diminuiu, agora aumentou um pouco, dando essa dica aí para vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e prepara para o próximo vídeo aí que vai ser muito bom.